A Direção Nacional de Florestas apreendeu lenha considerada ilegal por falta de documentação própria para as atividades de transição do produto. Direção Nacional de Florestas do Ministério da Agricultura, Pecuária, Pescas e Floresta, durante este mês e através do pessoal da Guarda Florestal, a prender lenha em vários pontos do país, por ausência de documentação própria, nomeadamente uma carta de autorização que permite o seu transporte para efeitos comerciais. O cefe do Departamento do Corpo da Guarda Florestal, Apolinário Freitas, disse que a Direção Nacional de Florestas atuou ao abrigo do Decreto-Lei nº 3, barra 2024, cumprindo os agentes o seu dever ao apreender a lenha considerada ilegal. As pessoas que transportam lenha seca sem o conhecimento da Guarda Florestal ou carta de autorização, cujo objetivo seja para atividade cerimonial, os agentes acabam por permitir o seu transporte e transação final, mediante o pagamento de uma coima. Algumas comunidades que pretendiam comercializar lenha foram aconselhadas por membros da Guarda Florestal a entregá-la diretamente na Direção Nacional de Florestas, para transação conforme a lei, vindo o produto a ser vendido ao público mais tarde. De facto, durante este mês, tem-se verificado a recolha e entrega de lenha junto desta direção. Agostinho dos Santos, residente de Rera, indicou ter comprado lenha no valor de 60 dólares, apenas para as suas necessidades diárias na cozinha, vendo mais tarde o Corpo Nacional da Guarda Florestal aprender o produto considerado ilegal. Compramos lenha em Rera para cozinhar e não possuímos qualquer documento, motivo para o qual os membros da Guarda Florestal aprendem lenha nesta zona. Um cidadão que quer apenas comprar lenha para as suas necessidades, vê-se obrigado a informar e ter autorização da Guarda Florestal. Queremos que nos apresentem uma solução, pois cada vez que compramos lenha, ficamos sem ela, como aconteceu com a minha compra de 60 dólares. De referir a este propósito, que membros da Direção Nacional da Floresta enfrentam várias dificuldades no terreno por falta de equipamento na detecção de veículos transportadores de lenha. Esta situação já foi apresentada ao Ministério competente, mas ainda não foi conseguida qualquer uma resposta. Veronica Barros, Flavio Barros, RTTL.